Pois é, a torcida do Flamengo que lamentou ontem a derrota na Libertadores tem um motivo para comemorar também. O Wagner Love chegou, já está no Rio de Janeiro, olha só. A gente tem as imagens da chegada dele no aeroporto, aterrissou aqui o avião às 7h20. Teve a recepção da presidente Patrícia Amorim, também o vice de finanças Michel Levy, que participou diretamente dessa transação. A apresentação do Wagner Love vai ser amanhã, às 10h da manhã, na Gávea. Ele tem contrato até dezembro de 2014, só que o Wagner Love não vai vestir a camisa A9 não, ele falou sobre isso. Eu quero jogar o Caminho do Flamengo, não importa o número, a melhor sensação do mundo. Era uma vontade que eu tinha, vontade minha, vontade do Flamengo. O desejo das duas partes foi concretizado e estou muito feliz por isso. Quero muito fazer história no Flamengo, quero ganhar títulos e dar bastante alegria para o torcedor que sempre me apoia, sempre ele do meu lado.